Em relação às lesões apresentadas nestas imagens de ressonância magnética das mamas... Ai, que bom, gente! Obrigada, senhor, por uma questão de ressonância das mamas. E olha, já que caiu ressonância na prova teórica, vai cair ressonância na prova prática, eu tenho certeza absoluta. Em relação às lesões apresentadas nestas imagens de ressonância magnética das mamas, a sinal e a alternativa é correta. Então, veja que a gente tem aqui o T2, tem um alto sinalzinho aqui em T2, meio estranho, tem um sem sinal no meio e essa outra aqui não tem sinal nenhum. Aí, na subtração, ou seja, na sequência pós-contraste, injetou o contraste, fez a subtração, a subtração é... O que é a subtração? A gente tem um estudo dinâmico, onde a gente tem uma sequência pré e faz algumas sequências pós. Tem protocolo que faz três, tem protocolo que faz quatro, tem protocolo que faz cinco. Então, a gente tem um pré e tem as sequências pós-contraste. Injetou o contraste, a gente fez um corte, dois cortes, três cortes. Três sequências. A subtração é quando você pega a sequência pós-contraste e reduz e subtrai a sequência pré-contraste. Então, você tira todo o sinal da mama normal e deixa somente o que realçou com o contraste. E aí, você consegue ver as lesões, consegue diagnosticar com mais facilidade as lesões. Então, é o seguinte, eu tenho uma lesão que tem algum sinal em T2, mas que ela realça na subtração. Então, ela... Vamos olhar com carinho pra ela. Então, veja, a gente tem nódulos, dois nódulos redondos. Eles são redondos, com margens aqui irregulares. Então, dois nódulos redondos e irregulares, tá? Com realce predominantemente periférico. Então, eu tenho duas lesões suspeitas, com morfologias suspeitas. Onde uma delas tem aqui um alto sinal em T2 e a outra não. Então, vamos voltar pra questão. Letra A. O alto sinal em T2 sugere cistos de aspecto benigno. Não. Por quê? O cisto, ele seria um alto sinal homogêneo, mas bem alto mesmo, e não teria realce. Ou seja, não teria aqui correspondência na subtração. Então, não é um cisto. Então, letra A fora. A curva dinâmica de realce é fundamental para definir a conduta dessas lesões. Eu vou contar um segredo pra vocês, que ninguém conta. Gente, a maioria das pessoas não usam curva de realce. Pra nada. Pra nada. Tá? Por quê? Porque a curva, ela é uma coisa secundária. Quem manda na conduta em si é a morfologia. Tá? E a curva de realce, ela nem serve pra realces nonodulares. Por quê? Porque os realces nonodulares, eles são suspeitos. Independente da curva. Então, tudo que tem uma morfologia que é suspeita, a curva doesn't matter. Entendeu? Não tem finalidade nenhuma. Então, se eu tenho um nodo que ele é redondo, com margem regular, ele já é suspeito. Então, a curva, a gente nem vai olhar pra ela. Nem vou me dar o trabalho de me levantar e ir lá na workstation. Primeiro, vou brigar com alguém que tá no workstation. Porque a mama nunca tem workstation pra ela, né? Quem lá é o da mama é aquela coisa, né? Fica ali, pega o contudo que sobrar, ninguém quer saber dela, a mama não tem importância, né? É o calabouço da radiologia. Então, eu vou ter que pedir aí licença ou então esperar que a galera do abdome, da neuro, me empreste aí uma workstation pra ela dar a minha mama. E eu não vou fazer isso, gente. Eu tô vendo que o negócio é feio, o trem é feio aí. Eu vou mandar pra biópsia. Se ela quer saber de curva, eu não vou brigar com o cara da neuro, no abdome, pedindo um workstation. Tá? Eu faço a minha curva meio que no olhômetro. Ou então coloco os rózinhos lá e digo mais ou menos aí, mais ou menos a curva, que não vai influir nem contribuir. Tanto faz se você vai colocar persistente, se você vai colocar platô, se você vai colocar o washout, meu, tanto faz. Desde que você mande esse negócio pra biópsia. Entendeu? É isso. Agora, isso ninguém conta pra vocês, né? Mas vamos lá. Letra C. A morfologia e o padrão de realce sugerem alteração suspeita para a magrindade. Perfeito? Perfeito. É uma morfologia suspeita. É um nódulo redondo e regular com realce predominantemente periférico. Eu não quero nem saber a curva. Eu não vou brigar com a galera do abdome e da neuropedia workstation. Eu vou fazer a curva no olhômetro. Porque ela não me importa. É suspeito por causa da morfologia. A letra C está correta. Tá? Tem suspeita que tem pra biópsia. Letra D. O controle evolutivo em seis meses é a conduta de escolha devido ao auto-sinal T2. Nada a ver. Porque esse auto-sinal T2 aí pode ser uma edema, pode ser edema, pode ser necrose. Então, nada a ver. Nada a ver. Ninguém vai se basear em T2 aí pra benignizar a lesão. Tá bom? E também não seria bi-radis 3 também, não. Então, aí é bi-radis 4. Então, tá errado a letra D. Letra E. Caso esses achados apresentem calcificações grosseiras na mamografia, a categoria final pelo acervi-radis é 2. Gente, pelo amor de Deus. Se alguém marcar a letra E, uma questão como essa, não diz que fez aula comigo, não, por favor. Tá? Não diz, não. E não tem nada a ver a coisa com a outra. Não tem nada a ver a coisa com a outra. Tá bom? Então, aí é um achado suspeito. É biópsia curva. Não vai ter função nenhuma, tá? Não é cisto, porque tem realce. E o cisto, o sinal, ele é bem homogêneo. E não tem nada a ver aí com a calcificação grosseira aí. Nada a ver. Tá? Se tiver uma calcificação grosseira, é uma coincidência de topografia, por favor. Tá? Mesmo assim, você vai ter que biopsiar. Então, a resposta correta é a letra C. E aí E aí Se inscreva no canal.